Gringa Dança trazendo mais um tutorial. A música de hoje é Sonhei Com Você, aquela das antigas misturada com o Rogerinho, que é atual. Então você vai se gamar, se você já conhecia essa música, espero que goste dessa versão. E se jogue porque é pra dançar mesmo. É bem fácil, então aqui o tutorial vai ser super curtinho. No final do vídeo vai aparecer na tela o próximo vídeo pra você já dançar na música, mas já se jogar, porque aqui você vai sair entendendo tudo. Vamos lá começar a primeira sequência, vai ser assim, perna direita vai na frente e volta. Enquanto isso eu passo as mãos por minha cabeça para trás. Um e dois, agora vai pisar direita primeiro, três, esquerda depois quatro. Tem essa quicadinha onde eu posso liberar a torção do quadril pra fazer twist. Braço contrário abre, apontando. Três, quatro. Opa! Balançou, continua a iniciativa da direita por enquanto. Balança, balança, duplo. Ótimo, cheguei na extremidade direita, agora vou repetir tudo com a iniciativa da esquerda. Vai na frente e volta. Essa mesma perna começa pisando, braço contrário abrindo. E o balanço agora vai ser puxando. E dois. Beleza? Agora vou continuar, depois a gente faz tudo na contagem. Perna livre que é a direita, vai quicar na frente. Um, quica atrás. Dois, tá? Tem aquela dupla também, tudo quicadinha essa fotografia. Agora alterna a marcha pra virar pro outro lado. Três e quatro. Comecei com a direita. Agora vou fazer com a esquerda. Quica na frente, quica atrás. Três marchas. Esquerda, direita, esquerda. Já pode ficar mais de frente porque você acabou de fazer os dois lados. Pra finalizar e poder chegar no refrão, sua perna direita, novamente toma a iniciativa. Pisando de lado. Abre no meio, passei pelo bumbum. Esquerda também. Repete. Encerrando. Balanço. Aponta. Marco. Ótimo. Então vai tudo isso na contagem e já vamos pro refrão e acabou a coreografia, gente. Sete. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Balança. Cinco. Seis. Sete. Oito. Esquerda. Um. Dois. No lugar. Três. Quatro. Puxa. Cinco. Seis. Sete. De ladinho, quica. Um. Dois. Troca. Três. Quatro. Frente. Cinco. Atrás. Seis. Sete. E oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vamos pro refrão que é sucesso. Ó. Balancinho. Marco o mesmo lado, tudo a favor, tá? Nada cruzado. Fácil demais. Ó. Beleza. Fiz três e três. Direita. Esquerda. Agora vou pisar. Roda. Roda. De ladinho pra direita. Empina. Joelho da frente e começa. Tum, tum. Que é o esquerdo. Agora já venham de frente com o balanço pra repetir tudo com a esquerda. Tum, tum. 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 tudo do comecinho mesmo da primeira sequência gente só isso espero que tenha feito sentido que tenha gostado se conecte comigo quero ver também os vídeos compartilhar seu material no meu na minha rede vizinha então clica aqui no link pra gente manter esse contato e se você quer ouvir o que eu tenho pra falar sobre como eu dou aula como organizam qual é minha metodologia e estratégias que aplico em sala de aula mais de 20 anos dando aula de coreografia gente também tem aqui o guia do professor então te espero em todos esses conteúdos que eu preparo muito amor pra você e compartilhe essa informação pra gente bater logo 50 mil seguidores amam vocês beijos acompanha também nas redes sociais link aqui na descrição do vídeo